Finalmente chegou o dia que estávamos esperando há quantos meses, Maria Luísa? Seis meses, já nem sei. Na verdade, esperando há muitos, muitos anos, mas oficialmente esperando há seis meses. Hoje é o dia do chão da Taylor Swift em Tampa e a gente está muito nervosa. Mas eu vou contar tudo o que aconteceu nessa noite, a partir da meia-noite do dia de hoje. Ontem foi segunda-feira. Segunda-feira temos um negocinho chamado Happy Mondays, que é uma festa com jogos, com cerveja e flip cup. Entre os times dos países que moram aqui no condomínio da Disney, que fazem os programas da Disney. E aí a gente perdeu um pouco a noção. Eu perdi, não sei você, mas eu perdi um pouco a noção. Bebi muito mais do que eu devia. E acordei passando mal hoje. Tipo, sete da manhã eu estava zoadaça, com dor de cabeça, estômago zoado. Falei, ah, pronto. Nunca tenho ressaca na minha vida. O dia que tem o chão da Taylor Swift, acontece essas coisas. Mas agora já estou bem, estamos a caminho do Andy's para almoçar e encontrar o Matt e a Pamela para a gente ir para a tampa no chão da Taylor Swift. Vem, Maria Luísa, aparece no meu vídeo. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Olhe para o vídeo. Olha a câmera. Não importa o que você diz, não importa o que você faz, eu só quero fazer minhas coisas para você, é tão bom que eu não posso explicar. Chegamos em Tampa, estamos no estádio. É pena que eu chegarei no show. Basicamente não tem ninguém aqui ainda. Não tem fila na porta aqui. Porque é o lugar marcado. Mas se fosse no Brasil, mesmo com o lugar marcado, seria a fila. Seria a barraca um mês. Trust me. Vamos dar uma volta, ver como estão as coisas. Nossa, esse sol tá queimando muito, né? Puta que pariu. Meninas que fazem o cartaz bem na hora do show. Meu Deus. Eu não tenho certeza vai ser essa. Não, Malu. Mostra a pulseirinha. Olha que linda. Tá, agora a gente tem que achar pra onde a gente tem que ir. Estamos nervosas. A pulseirinha que brilha. Tô nervosa, tô muito nervosa. Vai, tá, agora a gente tem pintado com teintas. Não é inteligência, é. O que é isso? Pronto! Bem, Camila! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?